nisso, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações de uma cacetada lá em Jaú e antes de Jaú, vamos falar da que teve em Botucatu, vamos procurar saber com ele Alexandre Colim, o homem que teve há pouco falando de cacetada na Praça Portugal, ali na confluência de Getúlio Vargas e Rio Branco e Joaquim da Silva Marta e agora o Alexandre Colim vai nos falar da cidade dos bons ares, entende de funilaria também, sabe de esporte, crônica policial, vai ter que trocar que peça para esse carro depois continuar andando? Ah, vai ter que trocar um monte de peça ali, viu Rodrigo? Ah, rapaz do céu, mas olha, vou te contar uma coisa, foi mais um acidente Rodrigo, e aí as pessoas, ou pelo menos os dois motoristas, não se entenderam no trânsito, foi ali na rua Campos Salles, no sentido Nesp, e aí um deles parou desse jeito que a gente vai mostrar agora, a gente tem uma foto que mostra o veículo com as quatro rodas para cima, tá tombado, né Rodrigo? Não chegou a exatamente ficar com as quatro rodas para cima, porém um dos veículos, dois, se envolveram nessa colisão e um deles parou assim, ó, só o susto, viu Rodrigo? Graças ao bom Deus, apenas danos materiais, ninguém ficou ferido, mas pelo jeitão da madeira ali, viu Rodrigo? A lateral do lado direito, a toda ela, sem dúvida nenhuma, vai ter que ser substituída e vai ter que ser um funilheiro dos bão, que se for meia cuia, viu Rodrigo? Não dá conta de arrumar os estragos provocados ali nesse carro, que não dá nem para identificar qual é, mas fato concreto, dois carros acabaram não se entendendo, ou os dois motoristas acabaram não se entendendo, a colisão aconteceu e um deles parou assim, Rodrigo. Vai gastar uns troquinhos para arrumar, hein Rodrigo?